Porra, nós somos brabo, maluco. Nós batemos recorde mundial, velho. Tô falando que a gente é brabo. Isso mesmo, mano? Juro, por Deus. Sei lá, apareceu Word alguma coisa. Ou nós somos o pior do mundo também, né? Pode ser. Mano, o que é isso? Alguém morreu. Acho que é eu que queria. Somos os melhores. Somos os piores, mano. Ruxo, 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 Ruxo. Besse lá, Ruxo, Ruxo, Ruxo. Sacrificando, velho. Besse, 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 pronto. Aê, boa, 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 boa. Sinto certo. Eu vou subir, velho, hein? Ai, eu tô ótimo. Ai, eu tô ótimo. Ai, faz a barreirinha, faz a barreirinha. Ai, eu tô passando mal aqui, rapaziada, na humildade. Sobe, 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 velho. Sobe, Ruxo, pico, paro, eu acho. Porra, como é que... Ô, gente, na humildade, vocês são doidos, velho. Deixa o Ruxo subir. Mano, eu tô aqui embaixo, mano. Mano, e agora? O azul tem que ser o último, gente. O azul e o amarelo tem que ser o último. Ô, meu Deus. Vai ver, vai ver. Sobe verde, por favor. Sobe verde. Vai verde. Ô, eu vou morrer eletrocutado, pai. Aê, bora, bora, bora. Aê, bora, bora, aê. Agora é só mandar mais um. Aí, ó, vai. Só de cima, bora. Aí, aí, aí. Aí, aí, cuidado. Não. Não, ela. Aí, aí. Meu Deus. Calma. Chave. Ô, azul. Vai ali, mano. Você não tem problema de ir, caralho. Aê, porra. Você não tem problema. Ai, meu Deus. Mano. Caraca, mano. Ai, meu Deus. Ih, fodeu isso. Não pode encostar. Que arroba. Não pode encostar agora, agora. Sai, meu Deus. Você tá chafado. Eu só tenho uma cabeçada ali, bem de boa. Caralho, que cabeça grande, hein, bicho. Ô, meu Deus do céu, velho. Desce. Ei, desce. Vou namorar, hein. Não, me travaram ali, me travaram. Tá achando que tá dirigindo o jato? Não, pra frente. Não, pra frente. Só passe pra baixo. Só os diminutos, não. Só os diminutos. Só os cabeçinhos. Ó, falaram aqui que é o Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, Sargento do Céu e Tinão Macalé. Valeu, Mandinho, é nóis, mano. Valeu pelo lurk. É o cão de pateta, vamo embora. Ai, meu Deus. Os seis pateta. Vai, subindo, subindo. Boa, boa. Empurra essa porra aí. Ai, meu Deus. Ai, deu ruim. Que ruim. Ué. Por que não foi? Por que não foi? O último. O último. É, ficou por isso. Então vai pra frente. Vai, vai, vai. Baixa, roxo. Sai, sai. Ai, ai, roxo. Sai, baixa, roxo. Sai de baixo. Sai, roxo. Vamo, boaaah. Mano, a gente vai mofar nessa fase aqui, mano. Sabe, Nath? Como é que você tá, mano? Você já vem em mim ou outra, mano? Caralho. Ô, rapaziada, pelo amor de Deus, velho. É direção, velho. É só ter direção. Ó, vamo lá, vamo lá. Boa, boa, boa. Pega a chave, pega a chave. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Nossa. Valeu pelo follow, Nathalie. Seja muito bem-vindo à Trapa dos Pomos. Como é que você tá? Ai, meu Deus. Tá. Vai lá, Zé. Então, vai pro Zé. Vai pro Zé. Pega a chave. Desce. Cês tem que abrir pra eu entrar, mano. Ah, nessa pegada, né, ô, Mazu? Nessa pegada, né, velho? Vamo, 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 vamo. Ih, caraca. Mano, pra que que tu rushou, mané? Foi porque ali não ia dar tempo, pô, da gente passar, ó. Segura. Ô, Cinza, ô, Cinza, cê tá muito pra trás, mané. Tô aqui, tô aqui. Eu também também, Nathalie. Obrigado por perguntar. Vou pegar a chave. Ai, meu Deus. Sai! Sai, Cinza, se mexe! Ai, 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 ai. A porta, a porta, a porta. Caraca, nem acredito, mano. Nem que eu... Vai, mano, mete o plano. Vai, Cinza. Vai, Cinza. Deixa a vir pra mim, pô. Não sabe o que largou na minha mão. Ai, meu Deus. Eu tô passando mal de rir, velho. Eu tô passando mal de rir, é sério, mano. Ih, fudeu. Botão, botão, gente. Botão. Vai, é o roxo. Roxo! Roxo! Mano, o bagulho tem que dar menos. Mano, tem que sair menor que dois, mano. Mano, menor que dois. Aí tá de sacanagem. Somando tudo, tem que dar menor que dois? É. Aí, ferrou. Nossa, a gente tem que subir faltando zero segundos, galera. Não, zero segundos, zero segundos. Nossa. Fica atento aí, hein. Dois, um, vai! 21, hein. E agora? Quase, quase. Porra, não foi? Tem que dar 269, sete, pô. Menor, menor. Não, eu acho que tem que ser certinho, hein. Não, é menor, é menor. Eita, meu Deus. Não pode... Galera, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. É demais, estamos juntos, cara. Entendeu? Alguém já botou oito segundos ali no rodo, velho. Eu apertei sem querer, eu apertei sem querer. Ah, já sobe todo mundo, então, pra começar de novo. Caralho, todo mundo consegue... Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Mano, vou tentar me concentrar aqui. 3, 2, 1... Vai, vai! Porra, não é possível, cara! Porra, eu vou... Mano, eu vou subir faltando 0.10, velho. Sei lá, vou tentar, né? Mano, tem que ser 0.3 pra se subir. Ah, errei. Foi mal. Se a galera subir, se eu subir 1 por último, conta? Não, não é possível. Vai! Ah, mano, errei. O amarelo tá dormindo, mano. Tá lagado, tá lagado. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai! Opa! Ai, quase, velho! Quase, quase, quase. Ai, Jesus. Porra! É até alguém acertar, né? Não. Calma. Vai ser bem nóis. Vai! Boa! Vem pra cá, todo mundo. Pode brincar. Escadinha. Pega aí, pega aí. Vai. Vai. Meu Deus do céu, cara! Aí? A chave vai passando. Ah, essa porra vai pro YouTube depois, mano. É, na moral. Ih, fodeu, não pulando menos, não, não pulando menos, não, não pulando menos, não, ahhh. Ai, caraca, mano, não fogeia não, mano. Ih, tem que pular no menos sim, nossa. Peraí, 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 um tem que ficar grande. Porra! Peraí, peraí. Tem uma escadinha de tamanho. Não, tem que diminuir um pouco o vertigo. Não, 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 tem que subir só um, tem que ficar grande só um, tem que ficar grande. É, todo mundo sobe em cima de um. Vai, vai. Peraí, vou ficar pequenininho. Peraí, vai lá, fica grandão. O cinza? O cinza? Ah, tá, 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 peraí, peraí, peraí. Aí deu ruim. Aí deu muito ruim. Vai lá, vai lá, deita, atenta, 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 atenta. Gente, dá pra vocês voltarem todo mundo. Voltei, voltei, voltei. Fica pequeno aí. Fica pequeno, fica pequeno. Fica grande, fica grande. Fica grande. Sobe em cima de mim, mano. Sobe na minha cabeça aí, mano. Sobe na minha cabeça, mano. Vem, vem todo mundo aqui em cima. Vem, vem todo mundo aqui em cima. Aqui em cima, deu, deu, deu. Cinza, 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 foi. Aí, ó. Ah, eu não passo. Eu não passo, mano, eu não passo. Tem que ter cinco aqui, mano. Vai, vai vermelho. Vem, 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 vem. Vem cá, mano. Diminui lá, diminui lá. Volta, volta os dois. Isso, diminui lá, diminui lá. Vai ter que voltar todo mundo. Não, não, não. Não, não, não. Volta não, volta não. Baba, diminui. Aí, vem, vem, vem. Vem cá, ô. Sobe na cabeça do Marcos. Vai lá, Marcos. Quero ensinar, Marcos. Grande. Tem que ter mais um. Mano, que isso. Tem que subir em escadinha, tem que subir em escadinha. Tem que subir em escadinha. Ah, não. Tem que ser. Mano, precisa de mais um. Mano, mentira que precisa de mais um. Espera aí. Volta, 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 volta. Não, mas eu não tenho como. Volta todo mundo. Volta todo mundo, pô. Segura todo mundo pra direita aqui, por favor. Tá, mano. Segura pra direita. Aí, ó. Isso, boa. Aí, velho. Aí, pô. Aí, ó. Opa. Eu acho que vai diminuir. Fica assim, fica assim. Vou ficar assim, ó. Dê esse tamanho aqui pra ver se passa na porta. Vai, ata, porta. Meu Deus do céu, velho.